A apreensão foi durante a Operação Horus. BPFron e Polícia Federal trabalhavam juntos, patrulhando o centro da cidade de Francisco Alves, quando os policiais suspeitaram de dois veículos que desenvolviam uma velocidade acima do que a via central permitia. Os policiais perceberam ainda que ambos os automóveis estavam com a suspensão bem baixa, como podiam estar transportando algo de irregular, resolveram realizar a abordagem. Foram acionados os sinais sonoros e luminosos das viaturas e seguiram para alcançar os carros. Os motoristas não acataram a ordem emanada pelos policiais e fugiram da abordagem. A todo instante, os motoristas utilizavam de um dispositivo de fumaça para tentar confundir as equipes policiais. Isto durou cerca de 35 quilômetros, quando um dos veículos acabou sendo abordado. Logo depois, outra equipe de policiais conseguiu êxito em apreender o outro automóvel, em meio a uma plantação de milho. Os motoristas fugiram, se embreiando em uma mata fechada e desapareceram na escuridão. Foi realizado busca, mas eles não foram localizados. Quando os policiais fizeram as buscas nos carros, foram encontrados vários fardos de maconha, que depois de pesadas, somaram 1.103 quilos da droga acumuladas nos dois veículos. Os carros estavam danificados e foi preciso acionar um guincho para auxiliar no transporte. Com esta apreensão, a polícia estima ter deixado um prejuízo de R$ 1,2 milhão aos traficantes. Os dois carros estavam com a documentação regular, porém com várias multas e impostos atrasados. Toda a droga e os automóveis foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal da cidade de Guaíra.